Ela tá chegando, resolvendo essa parada Eu mando um abraço pra carretinha, é malvada E vem com a gente, sente emoção É de onde? Brilho Branco, Pará Ih, é pressão! Alô parceiro, chega e vem pra cá Agora eu sei Tem MC assim junto com Insane DJ Aperta o pé Alô parceiro, chega e vem aqui Estamos no Pará, botando só pra sacudir Alô parceiro, isso é pressão Curtir aqui com a gente, Insane, viu assim? Irmão! Iar cu tine Na, 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 na Mó simbíne Na, 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 na Iar cu tine Na, 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 na Mó simbíne Na, 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 na Noaptea asta Vreau să-mi dai iubirea ta Venezeru, 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 venezeru Insane, peça aí Dragă știi cât de mult Îmi doresc să te sorun Să-mi ating, să-mi simt, că-n urabuz de mor Nu mai pot să aștept Vinul parcă-l stă în loc Dângă tine Știu că n-am să dor de loc Hai, vino, mai aproape Știu că mă dorești Dacă mă atingi, mă-nebunești Na, 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 na Caravan, caravan Iar cu tine Na, 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 na Mó simbíne Na, 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 na Voaptea asta Mó simbíne Carregatinha Mó simbíne Na, 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 na Lo, na, na, na Quarto tine Na, 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 na No simbíne Na, 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 na Voaptea asta Dângă tine Lângă tine É você que eu resolvi nesta parada Ela não prânge para É a malvada Fazendo assim concorrência Deixa de gracinha É a malvada o nome dela É a carretinha Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Paguei Alô, vantaja, aumenta o som Aí o Alas, da carretinha Atrevida Siga aqui Enrique, dá só a fila, te passo Deziubește-mă, te-am lăutat Braço pra quem? Carretinha Mulamba Batendo forte Bora sacudir E vem com a gente O bucho tá aqui Braço pra quem? 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 Porque a malvada chega assim, ó. Proprietário Pantosa, de Breu Branco. O Estado no Pará. Já conhece o nome, né, pai? É Carretinha. Malvada! Malvada! I love you with the fire red. Now it's turning blue. And you say. Sorry like the angel. Helping let me think was you. But I'm afraid. It's too late to apologize. Vamos lá, você passar sem que assunto. Breu Branco, curtindo seu tesão, vivaço. Insane. DJ. Adivinha de quem? Malvada chega, faz você dançar. É de Breu Branco, fazendo tu sabugar. E vem com a gente, e chega aqui. Insane tá tocando, tem o assis pra sacudir. It's too late to apologize. It's too late to apologize. It's too late to apologize. It's too late. Insane. DJ. I said it's too late to apologize. Yeah. I said it's too late to apologize. Yeah. Vai malvada, cê irá pra cá. Eu sei que tu tá dominando o estado do Pará. Alopantosa, bora virar. Isso é proprietário que não gosta. Que gosta de gastar, pai. Eu sábio é, né, pai. Alopantosa, amendoçou. Comece a dançar. A duplação, chegou pra essa buga. Alopantosa, é proprietário da Garretinha Amarvada. Em cada CD, uma nova emoção. Diga, que gosta de gastar. Elopantosa, é proprietário da Garretinha Amarvada. É proprietário da Garretinha Amarvada. Alopantosa, é proprietário da Garretinha Amarvada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, 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 um A carretinha churra A carretinha churra Quando eles se tornaram A mágica uma em uma das as mesmas Ela disse, oh meu Deus, meu desejo é verdade Agora eu realmente sei o que fazer Mágica uma I wanna be a wonder girl Magic, magic one I wanna fly to see my world Magic one I wanna be a wonder girl Magic, magic one I wanna fly to see my world A dupla ta formada vem com a gente e vem dançar A dupla chegou aonde? No estado do Pará Fazendo a festa, é multidão A gente, a gente chega pra abalar teu coração Hey little mama, put that tight dress on When it's up, when it's up Don't stop my fishing Toma, nigga Got it sexy, got it open on It's what I want Here's what I want Come a little closer, let me see that dawn Let me slide the numbers to do You can catch me in the streets with my mucatis on Don't lose out your table smoking fuzz with my crows Vixe, acertei ao vivo, Carretinha Malbaba Get it there, get it there Toma que 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 toma Insane hein Hey check Uh-hô-los Carretinha André Fila ta com a gente ai Alô, Sanveno com Gar种 Alô Henrique, bota o meu sacudir Am I like the way you push me slowly up and down Baby, let me kiss your sexy vibe I will be so kind Vem a set, vem a set, vem a set, vem a set Ei, Sane, a concorrência treme É carretinha malvada fazendo você dançar É número um do estado do Parapa Am I like the way you push me slowly up and down Baby, let me kiss your sexy vibe I will be so kind Vai na frente é da Nune Insane DJ Alô Patroja Tipo de Brando O estado do caralho Vai, 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 vai Vai, yeah Eu tô sabendo que essa dupla vai dar o que falar O Insane tá tocando e o Velhinho pra te azitar O Velhinho pra te azitar E o Insane pra tocar O velhinho pra zentar E o Insane pra tocar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E aí, Brilha Branco Faz isso não, Insane Bebe um, rasga o corpo da grande Alô, Carrechinha, bolaba Sobe aí no Predador Lá diz o Curuí Moçada de Bel Branco Botando pra sacudir Vai, Insane Vai Insane, vai 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 Insane Isso é CD ao vivo que a região alva Procretário Procretário Com a tocha de Bel Branco Parado Brasile Hey DJ All that was sour Now I taste so sweet Devagar, gente Sing assim Now that I see the world with the bright Inside of me Where have you been all my life Where have you been all my life Where have you been all my life This is love, energy All that was wasted Now I can't be you Now that I see the world with the right attitude Where have you been all my life Where have you been all my life Where have you been all my life This is love, energy Hey Insane MC Assis E quem? MC Assis Velhinho Rio DJ Top no Brasil All that was hopeless I can't get free Now that I see the life E 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 Música Vai no céu, vai no céu, vai no céu E a dupla formou Contagiou Como você nunca viu A dupla explodiu pra onde? Para o Brasil Tu já sabe qual é Vamos pra ganhar Que tá tudo bom Carretinha bombada Olha o fantasma Atenção Aí bate forte não, vai É isso aí Um, dois, três 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 Ai, droga Vamo andar sem dó Música Música Pinteres Pinteres Insane PJ Música Música A duplação em Sanjay E o velhinho da Garba Branca Por isso que eu falo sempre Sei qual a nossa vez, mas através de Deus Eu sei É como é que tu tá, tá bem? Como é que é a história? Hoje é Mishael Alô, seu memoria Fiquem cortados Basta mais de uma baixinha Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Girl, I got you so high, and I know you like So come on, push it on me, if it feels alright Wanna drop it low and bring me up No, she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind Girl, I got you so high 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 Girl, I got you so high, and I got you so high, and I love you so high Participou quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para Mas você vai trazer tristeza em mim Mas que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Tudo isso não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Isso é carretinha Mavada, serial invasão Proprietário Pó, 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 Zé Música Pra você dançar assim ó Carretinha bolão, bota com a gente aí Do meu amigo, do meu amigo Rússio, Alô Sofiro, Predador Tito Curuída com DJ, Coutinho Insane, DJ E o velhinho da bala breca Vai, DJ! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vem erei, vem erei Vem erei Aba, pula. E um dia, dois, um, eu pe rar Jum, the chovi No, show me a qual a um, sem o que me Come the way Can I handle your heart now, I can feel it c止 If I leave can you say you've come up in love Again Wanna give you it all, but can't come sad I'll say Am I so rest Matter Baby, come back Isso é Sede de Alivação Carretinha lavanda Proprietário então Alô, bandança Libreu branco para Reunida assim pra tu dançar né pai Vai malvada vai Vai malvada vai Vai malvada vai Mostrando como é que faz Carretinha malvada Chega, vem aqui Lá do estado para Abra o branco pra sacudir E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.